Olá, tudo bem? Hoje estarei falando sobre rima. Estou mostrando ao longo dessas semanas um pouquinho sobre a estrutura externa do poema. Existe a estrutura interna e a estrutura externa e eu estou mostrando apenas a estrutura externa, que são versos, estrofes, ritmo, metrificação ou métrica e rimas. E hoje estarei falando sobre rimas, algumas particularidades da rima. Lembrando que os poemas podem ser com rimas ou não. Ele não deixará de ser poema se ele não apresentar rima, ok? Você que é estudante, que já está no ensino médio, saindo do ensino fundamental ou médio, com certeza vai deparar com este assunto e quando isso acontecer, você já estará pronto para compreender melhor. E você que gosta deste mundo poético, também será muito bom. Então, é sempre bom aprendermos um pouquinho mais. E você também, que não faz parte deste universo poético, não custa nada aprender também. Saber não ocupa lugar. Então, vamos lá. Falarei sobre rimas. Vamos lá. Então, hoje estarei falando sobre classificação de rimas quanto à fonética. Classificação de rimas quanto à fonética. É um tema muito extenso, um tema muito amplo. E teremos alguns... Não sei se um vídeo só será capaz de trazer todas as classificações das rimas. Mas, então, vamos lá para a nossa primeira. Rima perfeita. A rima perfeita, ela ocorre quando há uma correspondência exata de sons entre as palavras finais dos versos. Então, ela é exata. Não há interrupção alguma quando se trata de rima perfeita. Como está no exemplo, amor, calor, flor, amor. Ok? Então, aqui temos a maravilhosa rima perfeita. Vamos à próxima. Vamos agora à imperfeita. A rima imperfeita, em que há apenas a correspondência parcial dos sons. Então, ela não é totalmente uma rima. O nome já diz. É imperfeita. Ela ocorre quando essa correspondência parcial de sons acontece entre as palavras finais do verso, dos versos. E ela pode ser a rima toante ou aliterante. Então, esses dois tipos de rima aqui, essas duas classificações, pertencem ao grupo das rimas imperfeitas. Então, nós estaremos vendo aqui como são as rimas toantes e aliterantes, como já mencionei aqui, como rima imperfeita. Então, a rima, vamos lá, começando pela rima toante ou assonante, em que há apenas a repetição dos sons vocálicos. Então, a rima acontece somente com as vogais, viu? Como boca, moça. Então, note que o, a, o, a. Então, essa é uma rima toante ou assonante. Pálida. Lágrima. Então, rima somente nas vogais. A, i, a. A, i, a. Ok? Vamos à próxima. Veja que interessante. Muitas vezes você pensa, ah, o poema que eu fiz não possui rima, porque não é aquela rima absoluta, aquela rima perfeita. Mesmo que não seja, pode ocorrer este caso. Ok? Da rima imperfeita. Mas não deixa de ser rima. Vamos agora à rima aliterante, em que há apenas a repetição de sons consonantais. Aqui, diferente do outro caso que vimos, aqui a rima acontece, a repetição acontece somente com as consoantes. Veja bem. Fez, faz. Olha só. É uma rima. Então, F, Z. F, Z. Lata, luto. Então, repetição das consoantes, L, T. Medo, moda. M, D, M, D. Ok? Aqui é um caso de uma rima aliterante. Quantas vezes você compôs algum poema e ocorreu esse caso e você pensou que não existia rima? Pois é, a rima existe. E são. Existem muitas classificações de rimas. Agora, deixa eu ver aqui. Eu já falei sobre todos os casos de rimas. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, a inscrever-se, ativar o sininho. E compartilhar esse vídeo também. E volte sempre a este canal, porque continuaremos falando de rimas. E agora, em outras classificações, ok? Para que o vídeo não fique muito extenso, deixarei o próximo assunto para o próximo vídeo. Um forte abraço e muito obrigada por ficar comigo até aqui. Tchau, tchau.